Terminou a competição, é o segundo dia, a piscina é de 25 metros, a piscina já está vazia, já não tem mais ninguém lá. E aqui na piscina de 50 metros tem uma equipe soltando, só tem uma equipe soltando, a equipe toda fazendo a soltura junta. É a equipe do Novo Cielo, é o Adorelli que some, tá ali, o grupo dele todo, na água, fazendo a soltura. Sabe o que é isso? Já estão com dois dias de competição. O Cielo cheio de medalha, cheio de tempo, bom ali, dois recordes brasileiros quebrados, de categoria, mas tem dois dias de competição pela frente. E a garotada na água, ainda, fazendo a soltura. Então mais dois dias, né galera? Incesso, espetáculo, parabéns!